Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou fazer uma aula mais curtinha de novo, por quê? Porque eu vou estar pedindo, novamente, para que vocês façam mais um capítulo daquele livro de reprodução, tá bom? Então, vocês já fizeram todos os capítulos anteriores, nós já corrigimos também, e na aula de hoje, eu vou pedir para que vocês façam sobre o capítulo 6, tá bom? Façam o capítulo 6 do livro. Lembrando, leiam o que tem nesse livro de reprodução. Caso tenham alguma dúvida, vejam no livro também, o principal de vocês, tá bom? E no formulário aqui, eu vou estar deixando também a aula que fala sobre esse assunto, que vai ser justamente como uma maneira de revisão para vocês estarem fazendo mais rápido esse capítulo, que também é importante fazer essa revisão, tá bom? Então, atividade de hoje, capítulo 6 do livro de reprodução. Façam a revisão direitinho, que a gente vai corrigir na aula online, tá bom? Um beijo e até a próxima aula! Façam a revisão direitinho, que a gente vai corrigir na aula online, tá bom?